Dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água, essa substância tão importante e vital para nossa sobrevivência. O eslogan desse ano é Seja Mudança que você quer ver no mundo. Em razão disso, a gente veio até a casa do deputado Marquito, que é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e tem uma casa sustentável. A gente está aqui passando o composto, que é um dos princípios mais importantes para a terra, que é garantir a matéria orgânica no solo. Autor de leis que visam evitar o desperdício e incentivar o reuso de água, o deputado Marquito, do PSOL, aproveitou a data para fazer um alerta e também mostrar que é possível viver de forma sustentável. A importância de cada um fazer a sua parte, ela é uma... a fábula já diz, né, do beija-flor, que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar um todo, né? Agora, para fazer esse pouquinho, é fundamental também a gente conseguir dar condições, né, em termos de políticas públicas, de acesso, de subsídio e também de condições legislativas para que as pessoas façam essa participação do seu mínimo na sua casa, na sua comunidade, na sua família, né? Marquito mora em uma casa ecológica. O banheiro não usa água, mas serragem ou maravalha, que também produz insumos para serem utilizados na fertilização de plantações e agroflorestas. A captação da água da chuva fica por conta de um telhado verde, coberto por suculentas, o que contribui com a sustentabilidade da residência. As plantas e a terra se tornam filtros naturais e, com o uso de um sistema de armazenamento, a água coletada é utilizada nas torneiras, limpeza e áreas externas, como explica o deputado. Aqui nessa casa tem um telhado verde, que é do primeiro andar, e o segundo andar é com telha normal, de cerâmica, e a gente faz uma coleta da água da chuva com calhas, e depois essas calhas, elas descem por uma coleta e vai para uma cisterna, que é onde a gente armazena embaixo da casa. Lá a gente faz um sistema de filtragem e essa filtragem depois sobe para abastecer toda a casa. O Dia Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas, tem como objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. A bióloga e doutora em ecologia, Michele das Neves, explica a importância da luta pela preservação da água. Dia 22 de março, no Dia Mundial da Água, é extremamente importante que a gente tenha os olhos voltados para esse recurso hídrico essencial para a nossa vida. Então, os nossos recursos hídricos, as nossas águas, as águas dos rios, das lagoas e dos aquíferos, elas têm sofrido extremamente nos últimos anos com a pressão antrópica, a falta de planejamento. Então, monitorar essas águas, ela é essencial não só para a nossa própria vida, mas para a manutenção de toda a biodiversidade. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A frase famosa de Mahatma Gandhi e slogan do Dia Mundial da Água expressa o seu mais profundo significado. Música A CIDADE NO BRASIL